Música Salve galera do canal, tamo de volta com mais um vídeo, então já deixa o like e se inscreve aí no canal Bem, primeira notícia aqui que eu quero comentar um pouquinho é sobre Jorge Masvidal Masvidal que meio que tava de férias, teve toda uma polêmica entre ele e também o UFC Pela questão salarial, ele tinha pedido ali um valor mais alto pro UFC pra fazer essa luta contra o Camaro Usman E ele foi simplesmente ali deixado de lado, não chegaram a um acordo E o Durinho acabou assumindo essa vaga que era do Jorge Masvidal Tava em negociação essa luta, mas não foi fechado o acordo Aí o Durinho ganhou do Demi Amaya, depois ganhou também do Tyron Woodley Subiu pro primeiro lugar do ranking e acabou indo lá e papando essa chance aí de disputar o cinturão contra o Usman Mas infelizmente, como todos vocês já sabem, o vídeo tá aqui no cantinho, o vídeo dessa notícia O Durinho acabou testando positivo para o Covid-19 e teve que ser retirado do UFC 251 Que vai rolar agora no próximo sábado, dia 11 de julho lá em Abu Dhabi Então o brasileiro acabou saindo aí do combate Foi cogitado colocar o Kobe Colton pra fazer uma revanche com o Usman Na primeira luta, o Usman acabou vencendo por um nocaute ali já no finzinho do quinto round Numa luta que foi bem equilibrada, foi bem parelha O Colton chegou a pedir essa luta, mas o UFC foi atrás de quem? Jorge Masvidal Novamente, tentaram fechar acordo com o Masvidal E segundo, Brad Okamoto da ESPN Ariel Hawane também, que são jornalistas bem respeitados As negociações, elas avançaram bastante E falta agora somente o Jorge Masvidal Ele fazer o teste do Covid Se ele for liberado, ele vai viajar pra Abu Dhabi E deve fazer a luta principal contra o Kamaru Usman No próximo evento do UFC 251 E a minha opinião aí é que é uma boa luta sim O Masvidal é um cara que sempre dá show dentro do octógono É um porradeiro nato É aquele tipo de lutador que não se entregue em momento algum aí do combate Nocauteou de forma brilhante, aí o Ben Askling Com aquela joelhada ali no tempo correto Nocauteou também o Darren Chill E venceu o Nate Diaz aí numa batalha Onde ele arrebentou com o Nate Diaz ali Que teve que sair da luta Então, na minha opinião aí O fato do Masvidal não estar com o campo completo Pode pesar pra ele nesse combate Até alguns dias atrás aí O Masvidal tava postando foto lá em churrascaria Comendo picanha Então, tem que ver também essa questão aí Ele tava paradão ou ele tava treinando Será que vai conseguir bater o peso Será que não vai chegar na hora Não bate o peso E aí a luta não vale nem cinturão pra ele Vale somente pro Usman Então, tem tudo isso agora Faltando uma semana pro combate Vamos aguardar pra ver, cara Mas, pra mim, o Kamaru Usman Por ter campo completo Por ter treinado aí Praticamente três meses pra essa luta Ele vem sim como favorito Tem a questão também do encaixe técnico da luta A gente sabe que o Kamaru Usman Apesar de ser um lutador que troca muito bem Que tem poder de nocaute O ponto forte dele é o jogo de wrestling São as quedas Embora na luta com o Damian Maia Ele não explorou tanto isso Mas na luta com o Woodley A gente viu que ele colocou o Tyron Woodley pra baixo Que até então Era um cara que tinha uma defesa de quedas ali Impenetrável Ele colocou uma vez após a outra O Woodley de costas no chão O Masvidal O ponto fraco dele, a gente sabe É a defesa de quedas Então, é um ponto aí Que na minha opinião Vai ser bem difícil aí do Masvidal Conseguir manter a luta em pé E o Usman deve tentar derrubar Uma vez após a outra aí É pra acabar ficando ali por cima Jogando no grau de unpaute E acabar vencendo a luta Masvidal é muito duro Aguenta muita pancada Então, ele não vai se entregar fácil nesse combate Podem ter certeza Mas, já deixando aqui de forma antecipada Aqui a minha opinião sobre a luta Eu acho que o Usman Vem aí com favoritismo Aí coloca uns 60-40 pra ele nesse combate Mas como eu falei Vamos esperar Pra ver a questão do peso Será que o Jorge Masvidal Vai conseguir bater o peso Será que ele vai chegar na hora lá E vai conseguir Confirmar a disputa de cinturão Tem que esperar até sexta-feira Que é o dia da pesagem Pra gente descobrir isso aí Mas, parabéns ao UFC Que agiu de forma rápida E trouxe um cara aí Que também deve entregar uma luta Bem divertida Pra gente acompanhar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho